É só perguntar o teu nome, onde você nasceu? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Marcel. Marcel, o segundo ano você tem? Eu tenho 35. Onde você nasceu? Aqui mesmo, no campo. Opa, legal, da terra, filho da terra. O senhor é casado, tem filho? Solteiro. Legal, o seu trabalho de tudo é aposentado? Só trabalho, só. Tá aqui trabalhando, né, fazendo engenharia aqui da situação. Legal, obrigado, hein, teu nome é Marcel, né? Um abraço, parabéns aí. Obrigado.